A nossa segunda entrevista, também havia prometido lá na coluna do Diário da Manhã, é com Alexandre Guilherme Menezes, Alexandre que está aí, tem tanto tempo que ele não vem aqui, né, Alexandre? E o Hebton Fornara, o Alexandre faz o Simba da peça O Rei Leão, que vai ser, entra em cartaz novamente nesse domingo, dia 25 de abril, lá no Teatro Madre Germana. Esperança Garrido. Ah, não é isso não? Eu esqueci, eu puse errado. Qual é o teatro? Madre Esperança Garrido. Madre Esperança Garrido. Alexandre vai tirar todas as dúvidas aqui. E o Hebton Fornara, que está do lado do Alexandre, faz o Scar. Ele tem uma, a participação do Hebton é impecável, é maravilhosa e eu trouxe um trechinho da peça para você ver e uma entrevista com eles, justamente porque esse vai ser um super programa para você levar os seus filhos no domingo. Vai ser bom demais porque a gente tem tanta carência de peças infantis, então quando surge a gente divulga, que é para você ir. Um beijo para você, Hebton. Fala um coisinho para mim, isso. O Hebton é o Scar. Daqui a pouco a gente fala com eles também. Falei aqui, no começo do programa, que você pode pegar no domingo a sua criança e ir lá para o teatro assistir o Rei Leão. Sabe por quê? Porque tem uma equipe de atores que está dando um banho, que são atores goianos e estão aí. Um deles é o Alexandre Menezes. Oi, Alexandre. Que saudade. Foi demais estar aqui de volta, agora como entrevistado, né? Agora como entrevistado. Agora o Alexandre é ator, resolveu seguir por aí e o menino está se dando bem. E o Hebton Fornara, que é uma pessoa que eu amei no palco. Para mim, você tem... você está pronto. Você está pronto. Obrigado. Você pode bater a asa e pode voar muito alto. Vamos mostrar um trechinho do Rei Leão, porque o Rei Leão já foi apresentado. Ele é da Companhia de Teatro Carlos Moreira. Um beijo para o Carlos. Ela está assistindo o nosso programa, com certeza. E esse pessoal já se apresentou algumas vezes aqui em Goiânia para grupos fechados de escola. Crianças. É um teatro escola. E várias vezes o Rio Vermelho, com capacidade de duas mil pessoas, esteve lotado. E em uma dessas sessões eu estive lá e eu, francamente, eu amo teatro infantil. Eu até chorei de emoção de ver esses meninos no palco. Vamos ver o comecinho, para você dar uma olhada o tanto que o teatro estava bombado e daqui a pouco a gente fala sobre essa peça e eu estou aqui com os meninos. Roda o VT. Lindo, super produção. Goiana e eu me encho de orgulho. Vamos lá, Xande. Qual que é o seu personagem? Eu faço o Simba, que é o... é... a história se baseia nele, né? Que é desde ele criancinha até ele adulto. Que é, basicamente, ele criança, filho do rei e tem um... o rei tem um irmão, que é o Scar, que é o vilão da peça. É o traidor. É o traidor. Ele que faz de tudo para tomar o trono. Ele consegue isso e o Simba se... é, vai para o exílio. Com medo, porque ele acha que a culpa é dele. E um tempo depois, ele reencontra a melhor amiga dele, que é a Nala, que quem faz é a Olivia Proença, um beijo para ela. E ela convence ele de voltar. Aí, acontece o duelo entre os dois. E aí, o que você acha? E aí, eu acho que o reino tem que ser meu. Brincadeirinha. Scar, você tem uma voz ótima. Ah, obrigado. Primeiramente, é um prazer estar aqui no seu programa. Boa vida, né? E boa vida é um bem-estar. Então, bem-estar também é cultura. É teatro, é saúde, né? Estamos aqui com esse espetáculo, Rei Leão e, como o Alexandre diz, a gente fala do conflito familiar, porque o Scar, que é o vilão, ele quer por tudo tomar o trono do seu irmão, que é o Mufasa. E ele não tem escrúpulos. Ele não tem escrúpulos. E ele não quer nada com a vida. Ele quer estar na rocha dele. Ele tem as hienas, que são as cobaias. Ele quer sombra e água fresca. É aquele verdadeiro que come peixe, sabe? Rota chuchu. É esse ditado. Então, assim... Não, é o contrário. Come chuchu. Come chuchu e rota peru, é verdade. E a rota peru. Então, ele não quer nada com a vida. E, assim, Mufasa, por ser o rei, ele quer de tudo que o filho dele, sabe? Extinguir o filho dele. Então, aí vem todo esse conflito e ele tenta não matar o filho, que é o Simba. Ele mata o Mufasa. E, assim, ele tomou o reino, mas só que ele acha que o Simba tinha morrido. Mas o Simba volta forte como o pai. Mais forte do que nunca. Faz aquele diálogo que vocês fizeram entre vocês dois, que eu achei interessante, mas caracterizado mesmo. Ah, tá bom. Simba, estou surpreso em ver você aqui e vivo. Ah, me deu uma boa razão para eu não lhe arrebentar. Ah, Simba, você deve compreender as pressões de reger o reino. Não são mais suas. Renuncie, Scar. Ah, eu até renunciaria, Simba. Mas tem um pequeno problema. Olhe para eles. Eles pensam que eu sou o rei. Mas eu não. Eu sou o rei de direito. A escolha é sua, Scar. Ou renuncia, ou luta. Oh, mas isso tem que terminar em violência. Eu odiaria ser responsável pela morte de um membro da família. Isso não me afeta mais, Scar. O passado está morto. É isso aí. Ah, gracinha. Olha, gente, me fala que hora que vai ser, onde vai ser. É uma apresentação única que eu estou sabendo, né? Exatamente. Vai ser às 17 horas, neste domingo, no teatro Madre Esperança Garrido, que é o teatro do Colégio Santo Agostinho, que fica atrás do Mutirama. Do lado Tatico. Exatamente. O preço de entrada é R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia. Criança paga meia. E inteira, papai, só se tiver cartinha de estudantes. Exatamente. Então a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco eu volto com os meninos para falar um pouquinho sobre essa carreira de ator aqui em Goiânia. O que eles pensam sobre essa carreira? Se vale a pena? Se eles indicam? Como é que eles estão se virando? Quais são os planos? Porque isso é muito interessante, porque eles estão no começo aí da fase adulta, né? Vinte e poucos anos cada um. E essa é uma carreira que eu acredito que aqui em Goiânia não seja muito fácil. Mas, porém, grandes produções estão sendo feitas aqui. Enfim, a gente vai falar sobre isso também. Vamos voltar então a falar com o Epton Webto. Fornari e Alexandre Menezes, eles são atores e estão aí com uma superprodução do Rei Leão, que vai ser exibido nesta sexta-feira. Eles entram em cena nesse domingo, dia 25. Qual teatro, Chad? Madre Esperança Garrido. É legal lá esse teatro? É um teatro novo. Praticamente todas as produções novas estão acontecendo lá. Por ser uma estrutura mais confortável, ar-condicionado, sabe? Não tem aquele problema de você vai para o teatro e está um calor. Ar-condicionado sempre funcionando bem. É muito, muito legal. Toda a estrutura de um teatro mesmo, com as parafernálias, pernas. Não um auditório, porque o que a gente conhece muitas vezes de alguns teatros é toda aquela parafernália de um teatro grande. Ela tem todas as estruturas das varas, as pernas, de um teatro profissional. E o que eu acho legal é que é uma superprodução mesmo, um cenário, é incrível aquele cenário. É um cenário... São quantas vezes ele muda ali? Acho que são dez cenários diferentes. Se não me engano, são dez painéis. Maravilhoso. E a sequência, nada... Olha, foi realmente muito legal. Aquele macaco também é tudo de bom, hein? Quem é o macaco? É o ator Luiz Fernando. Quem é o macaco na peça? O Rafique, você diz? O Rafique. Rafique. Ele praticamente simboliza o cacique, né? O que dá a bênção no nascimento dos filhotes. Realmente, vale a pena. Então, leve sua criança. Vocês acham que essa peça é legal até que idade? Ah, eu acho que ela não tem uma faixa etária, porque fala sobre família, fala sobre natureza. Quer dizer, assim, é o que a gente precisa hoje em dia, é daquele consenso do amor, da união. Porque o que a gente vê hoje em dia são tantas coisas ruins. E esse espetáculo, ele traz uma mensagem de amor, de união, de força mesmo, sabe? De luta. E depois da peça, os meninos ficam lá e tiram fotografia com as crianças. É horroroso. Eles saem todos caracterizados lá pro saguão, junto com as crianças. Não, elas se divertem demais, demais, demais. Parabéns. Eu tô orgulhosa do Alexandre, eu tô orgulhosa do Webton, porque são pessoas de talento. Pessoas de talento devem seguir a sua estrela. Eu nunca fui impedimento de nada. O Alexandre segue a estrela dele, se ele é bom e se ele gosta, sinal é verde. Parabéns a vocês. De família, né? Uma grande mulher, um grande filho. Aí você viu a vovó, né? Opa, tá vendo as raízes? Tem uma boa árvore e tem uma raiz segura, né? É verdade. Eu acho que, pra te falar a verdade, a artista mesmo da família é a Dona Eugênio. Mamãe é demais, não é, Xande? É a coisa mais linda do mundo. É. Então tá, eu quero agradecer a vocês, eu desejo sucesso. Quero agradecer também a Patrícia, ao Cadu. Cadu tá lá, tá mais tá lá do que pra cá, né? Tá lá em Marrakech. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada meninos. Obrigado. Saio de férias, mas o programa continua inédito e redondinho pra você. Obrigada Patrícia. Caduzinho tá dormindo. Pra você. Boa noite. Até quarta-feira.